A galinha tem uma enorme importância para o ser humano, sendo ela o animal doméstico mais difundido e abundante no mundo. Mas você nunca parou para pensar que existem galinhas bonitas e exóticas com plumagens robusta e vistosa? Neste vídeo separamos as 10 raças de galinhas exóticas mais diferentes e curiosas que você precisa conhecer. Sejam todos bem-vindos ao canal Inspirando e no vídeo de hoje separamos as 10 raças de galinhas exóticas mais diferentes e curiosas que existem no mundo. Número 10 Galinha Brahma A majestosa galinha Brahma é uma raça de galinha bem antiga, aonde acredita-se que resultou de um cruzamento da raça malayo com a raça coxim gigante. As primeiras aves a serem exportadas da Índia foram para os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Ela mede 80 centímetros de altura e pesa de 4 a 5 quilos. A sua plumagem tem diferentes padrões de cores, podendo ser de cor laranja, amarelo, branco, bege e cinza, que pode variar dependendo da raça, aonde as pernas e os pés e até os dedos do meio são emplumados com longas penas ornamentais. As penas podem ter riscos e manchas pretas espalhados pelo corpo de forma irregular. Número 9 Galinha Sebrite A galinha Sebrite é uma raça de galinha ornamental originária do Reino Unido na Inglaterra, criada a partir de reprodução seletiva no século XIX. Um fato interessante é que ela é uma galinha anã de pequeno porte e não existe uma versão grande dessa raça. Elas pesam cerca de 570 a 620 gramas. A sua plumagem tem muitas variações de cores, podendo ser de cor amarelo-alaranjado, bege, branco, acastanhado, entre outros. As suas asas têm listras pretas que chamam a atenção. Além disso, ela tem uma crista na cabeça e uma barbela avermelhada e a sua linda cauda costuma ficar inclinada para cima. Número 8 Galinha Ayan Semani A galinha Ayan Semani é uma raça de galinha rara nativa da Indonésia, aonde ela chama a atenção por ter uma plumagem totalmente preta. O galo da espécie pesa 2,5 kg. Já a galinha costuma pesar 1,6 kg. O seu dimorfismo sexual é bem evidente, sendo o macho bem maior e mais pesado do que a fêmea. Um fato interessante é que além da sua plumagem ser totalmente preta, o bico, as pernas, a pele e até a carne são de cor preta, tornando ela uma ave bem diferente e curiosa. Anda circulando na internet que os seus ovos são pretos, mas isso é fake, porque os seus ovos são claros de cor creme. Número 7 Galinha Corniche A galinha corniche é uma raça de galinha nativa de cor no alha na Inglaterra e no Reino Unido. Ela mede 50 cm de comprimento e pesa de 2 a 4 kg quando adulto. Essa raça de galinha é uma das mais utilizadas na indústria de frangos de corte, porque ela tem pernas menores, largas e abertas, mas com um grande e musculoso corpo, especialmente na parte do peito e coxas. A sua plumagem tem uma enorme variedade de cores, podendo ser de cor avermelhado, preto, marrom e branco, com manchinhas pretas nas pontas das asas e espalhadas pelo corpo de forma irregular, fazendo ela ter uma aparência bem diferenciada das galinhas comuns. Número 6 Galinha Orpington A galinha Orpington é uma raça de galinha originária da Inglaterra que foi criada para produzir uma excelente carne de qualidade. No entanto, pelo seu tamanho e aparência atraente, fez ela se tornar uma ave de exposição. Ela pode alcançar 60 cm de altura e pesa cerca de 3 a 4,5 kg quando adulto. O seu corpo é pesado e largo, com uma postura baixa, tem penas macias, longas e ornamentais, que podem ser de cor preto acinzentado ou amarelo queimado, podendo ter também outras variações de cores. Além disso, a sua barbela, crista e orelha são avermelhadas. Número 5 Galinha Appenzeller A galinha Appenzeller é uma ave rara, originária da Suíça, aonde ela foi criada nas montanhas da região alpina por centenas de anos. Mas a sua verdadeira origem é desconhecida. Ela é uma ave pequena que costuma pesar cerca de 700 gramas a 2 kg quando adulto. O que mais chama atenção nessa galinha é a sua linda plumagem de cor branca na maior parte do corpo, com pintinhas pretas e espalhado de forma irregular, fazendo ela ser parecida com os dálmatas. Ela tem uma linda crista na cabeça de penas brancas ou pretas, que são voltadas para a frente, fazendo ela ser uma ave bem exótica e ornamental. Número 4 Galinha Wiendote A galinha Wiendote é uma raça de galinha desenvolvida nos Estados Unidos entre o final do século XIX e início do século XX, sendo ela o resultado de cruzamentos entre as raças Sebright e Cochin. Ela pesa cerca de 3 a 4 kg quando adulto. Tem uma linda plumagem de cor prateado com um prata laceado, que pode ser de cor preto, amarelo, marrom e branco, variando com uma tonalidade cinza, além de suas manchinhas pretas ou marrom na ponta das penas. Ela também tem um lindo tufo de penas nas pernas. A sua raça costuma ser usada como aves ornamentais, mas também são destinados à produção de carne e ovos. Número 3 Galinha Polonesa A galinha polonesa é uma raça de galinha europeia, no entanto, a sua origem exata é desconhecida. Elas são criadas principalmente como aves de exibição, mas originalmente eram poedeiras produtivas. A galinha polonesa é uma linda ave exótica e ornamental, que chama a atenção por causa da sua linda plumagem e do seu lindo tufo de penas ornamentais que elas têm na cabeça. Por isso, ela é considerada a galinha mais bonita do mundo. A sua plumagem pode ter várias cores, que variam entre marrom amarelado, meio acanelado, bege, branco, amarelo, preto e cinza. Ela mede cerca de 45 centímetros de comprimento e pode pesar de 2 a 3 quilos. Número 2 Galinha Campini A galinha Campini é uma raça de galinha doméstica originária da Bélgica e Holanda. Porém, alguns pesquisadores defendem que ela possui origem asiática e outros defendem que ela possui origem europeia. No entanto, a sua origem não é muito certa. Ela pesa cerca de 2,1 a 2,7 quilos quando adulto. A sua linda plumagem é de cor branca com preto, aonde o dorso, a barriga e a cauda são pretos barrado de branco e o seu pescoço e a cabeça são de cor branca, podendo ser amarelo queimado. A sua crista e barbela são vermelhas rosadas e ela tem uma linda cauda ornamental com penas voltadas para cima. Número 1 Galinha Sedosa A galinha sedosa é uma raça de galinha que provavelmente se originou na China ou no sudeste asiático. Não se sabe exatamente onde ou quando apareceram pela primeira vez, mas o ponto de origem mais bem documentado é a antiga China. Aqui no Brasil, ela é conhecida popularmente como sedosa do Japão. A sua raça de galinha é ornamental por causa da sua linda plumagem com penas sedosas e macias, que podem ser de cor branca, preto, marrom alaranjado e cinza. Além disso, ela tem um lindo tufo de penas que recobre toda a cabeça e pernas. Embora elas sejam bem queridinhas, dóceis e fofas, não se deixe enganar, ela é considerada uma raça bastante resistente. Me conte aqui nos comentários se você já conhecia essas galinhas exóticas que vimos aqui hoje. E eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Antes de encerrar o vídeo, conheça os 10 insetos curiosos que vivem na sua casa, que podem ser perigosos ou inofensivos. E do outro lado, veja o vídeo que o YouTube está sugerindo. E do outro lado, veja o vídeo.